É o DJ ZK3, cobrado da putaria Vai DJ do baile, quero que bota na chata Hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuka, 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 Machuka Me tá cabelo, ca конфília, da putaria Machuka, Machuka, Machuka Me tá cabelo, ca confília, da putaria A mozuga, mamают A mozuga, mamup gay A mjaskева as fantasmas RACHUK Ozuga, mozuga A mjaskufuars A mozuga, mozuga A mjaskufu largely A mozuga, mozuga Mjaskuma, mozuga Eu lembro o DJ e ele me deixou Carada, vou ter que dar de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de força Não se hutam, não se fode Vez, vivo,Mac Vez, vivo,Mac Vez, vivo,Mac Parabra 3 Faz Veja Em vez, vivo,Mac Segui, nossa Super Parabra 3 1, 2 Vez, vivo,Mac Diz, vivo,Mac Segui, nossa A sequência, a língua, a língua, a língua, a língua, a língua.